Marcelo, você pode explicar com quais serão os procedimentos para a escrituração fiscal digital do ICM e IPI? A escrituração da EFD ocorrerá da seguinte forma, o contribuinte deverá colocar o valor 65, que corresponde ao modelo da NFCE, e deverá preencher os registros C100 e C190. Algumas indicações para o preenchimento do registro C100. No campo 2, deverá ser indicado o dígito 1, que corresponde ao documento de saída. No campo 4, é vedado o preenchimento desse campo, que corresponde à indicação do participante, ainda que esse documento tenha um destinatário registrado nele. E, finalmente, o campo 17, deverá ser registrado com o dígito 9, que indica que não há cobrança de frete para aquele documento. Marcelo, em nome do Sescom, agradecemos a sua disponibilidade de estar vindo aqui conosco, para estar gravando esse vídeo, explicando para o contribuinte e para o consumidor final as particularidades do SAT e NFCE. Eu gostaria de convidar você para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, em nome da Secretaria da Fazenda, parabenizo o Sescom pela iniciativa. Eu creio que esse tipo de serviço é muito útil aos contribuintes e à classe de contabilistas. E gostaria de dizer que outras dúvidas que não foram abordadas nesse evento, poderão ser encaminhadas à Secretaria da Fazenda pelo nosso Fale Conosco. Então, o nosso site da Secretaria é www.fazenda.sp.gov.br. No menu superior direito, existe lá um link para o Fale Conosco. Existem assuntos específicos, tanto para o SAT quanto para a NFCE. Existem assuntos específicos, tanto para o Fale Conosco.